E ontem fui eu que pedi pra estar aqui E tive que esperar o tempo passar Todas as cores que eu quis enxergar estão no seu amor E quase tudo que eu quis ganhar só vem de você O que aconteceu? Vamos deixar pra lá Temos que agir, não dá pra fugir Por mais que o próprio tempo nos dê as costas Eu estou com você E de te ter aqui comigo Nada mais importa Vamos viver tudo que eu tenho é você Todas as cores que eu quis enxergar estão no seu amor E quase tudo que eu quis ganhar só vem de você Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você E aí